Olá, minha Renate, como é? Tudo bem com vocês? Vamos de resenha, resenha. Hoje é resenha de base. Faz séculos que eu não trago resenha de base pra vocês. E eu comprei essas duas bases com essa embalagem maravilhosa aqui, que é da Maxi Love. Por quê? Porque eu sou a doida da Maxi Love, tá? Então a gente fala assim, Maxi Love nos patrocina, tá? Gente, eu amo Maxi Love. É de batom, a base, a pó, a prime, a sério, os sérios, os hidratantes principalmente, né? Mas a resenha hoje é resenha de base e resolvi trazer pra vocês, porque faz tempo aí que a gente não faz resenha, né? Então vamos logo começar pra não ficar esse vídeo muito grande, porque vocês sabem, né? Como é a pessoa. Gente, vou fazer a resenha do jeitinho que eu uso a base certinha pra vocês. Só pra falar pra vocês a minha opinião em relação às bases da Maxi Love, né? Que é um tipo de base que eu gosto, de uma marca que eu gosto muito de usar, porque a pessoa ama o produto baratex. É claro, né? Bom, gente, essa base aqui da Maxi Love, eu mostro pra vocês com essa caixinha maravilhosa e linda, tá? É lançamento deles, né? Então, eu comprei em loja física. Eu não gosto de comprar muito em loja, pela internet, em relação à base, porque, gente, base é complicado de você achar o tom da sua pele. Quando você não acha um tom que fique alaranjado, você pode ficar parecendo que usou farinha Dona Benta na cara. Ou então, parecendo uma, deixa, deixa ninho, né? Então, vamos lá, né? Então, base eu gosto de comprar geralmente em loja física, porque aí eu testo a base, né? Vamos ter paciência, tirar um dia aí pra poder testar base. Base se testa no rosto, não é? No braço, né? Tá aqui, Maxi Love, que é uma marca que vende umas bases baratinhas, tá? Essa daqui eu paguei R$ 9,99, mas varia muito de preço. Isso depende muito do lugar que você mora, mas você encontra elas nessa faixa de preço, né? De R$ 10,00 a R$ 14,00 a R$ 15,00, no máximo R$ 17,00, né? É o valor aí das bases. Essa daqui, na loja onde eu comprei, ela tava de R$ 9,99 e eu comprei duas, tá? O meu tom, se chegou assim mais perto do meu tom, foi a R$ 517, tá? E eu trouxe a R$ 506,00 pra poder usar como corretivo, tá? Se eu não me engano, se eu não me engano, na cartela de cores deles parece que são 12 cores, tá? Nova embalagem, maravilhosa. A base é uma base em bisnaga, um modelo que eu gosto muito porque você acaba usando bastante o produto, né? Tá aqui essa embalagem linda, maravilhosa. Vou chegar pertinho pra vocês verem. Tá vendo? Essa aqui, acho que é a R$ 506,00, que é a mais clara. Biquinho, pra sair a base. O bom é que essa base parece que ela é base rebocão. Então, você consegue aí controlar, com esse bico aqui, a quantidade de base que sai, né? Principalmente, eu particularmente não gosto de um rosto bem rebocado. E, geralmente, eu me maquio mais pra gravar vídeo ou se tiver uma festa mais importante, assim, que eu faço a maquiagem. Não sou adepta à maquiagem pra ser usada dia a dia, tá? Eu sou mais do básico. Do básico e quando eu uso, eu faço uma pele bem leve. Então, esse biquinho dosador, ele facilita muito aí pra gente dosar a quantidade de base, né? Eu vou mostrar aqui pra vocês. Ela é uma base cremosa, tá? Eu acho que eu já exagerei. Chegar bem pertinho. Olha isso. Tô vendo a cor dela? Era uma base bem cremosa e ela fala que dava efeito mate. Ela é com efeito mate e ela diz também que é resistente aí à água. Vamos ver, né? Bom, misturei aqui. Você vê que a cobertura dela é bastante, né? Deixa eu limpar meu dedo. E vou deixar aqui porque eu vou fazer o teste de resistência à água na mão porque eu não vou molhar meu rostinho depois de uma maquiagem. Não tem que faça, né? Bom, eu vou sacudir pra que misture todos os componentes dela aqui. E eu já hidratei minha pele, já fiz meu skin care, já tá com prime, já tá bem hidratada. Vamos lá passar, né? Gente, eu vou passar de duas formas. Essa base no rosto, eu vou passar tanto com a esponjinha quanto com o pincel. Mas, de antemão, eu prefiro passar base com o pincel do que com a esponja, tá? Bom, eu vou fazer, nesse vídeo, eu vou fazer duas camadas, certo? Como eu falei a vocês, eu não sou muito adepta a fazer base rebocão. Então, vamos lá. Eu vou botar aqui. Fazer como eu uso sempre, né? Como eu faço sempre. Nesse jeitinho, tá? Sem exagerar e eu acho que eu exagerei. Vamos começar primeiro com a esponjinha. Minha esponjinha está úmida e eu vou estar sempre olhando pro espelho, né? Então, vamos lá. Dando batidinhas, eu vou espalhar a base. Ela espalha super bem, tá? No rosto, desse jeitinho aqui, assim. E pra mim, ela faz uma cobertura total. Ainda mais eu com esse olho de panda, de quem não dormiu direito. Então, ela tem uma cobertura excelente, tá? Então, vocês estão vendo, né? Aí, pra sair toda a metade do rosto com a esponja. Direitinho pra vocês. Eu dou sempre batidinhas, tá? Com a esponja. E eu gosto de usar a esponja úmida. Quando eu uso a esponja, né? Então, vamos lá. Pra vocês verem, ó. Primeira passada, eu vou dar um zoom. Pra vocês verem a primeira passada. Tem um papel aqui. A primeira passada, ela já deu já uma cobertura total. Eu tava com o rosto com as marquinhas vermelhas, tá? Cobriu minha espinha. Então, já na primeira passada, eu já senti que ela deu uma cobertura legal. Até que mesmo essa parte do meu olho que tá o terror, ela deu uma cobertura legal só com a primeira passada. Aqui, gente, pro meu gosto, já tá maravilhoso, tá? Eu só vim agora aqui com pó mesmo, poder selar esse rosto, tá? Mas pra vocês que gostam de uma base mais rebocão, vocês dão uma segunda aplicação. O outro lado agora, eu vou passar com um pincel, tá? Do mesmo jeito que eu passei lá de cá. Então, eu vou botar aqui, né? Desse jeitinho. E vamos lá com o nosso pincel. Como eu falei a vocês, eu gosto muito de base com esse tipo de bico dosador. porque eu consigo controlar a quantidade de base que eu uso, né? Então, desse jeito, eu vou passando no rosto. E quando eu uso o pincel, eu não gosto de ir arrastando muito a base, não, tá? Passar o pincel arrastando. Eu vou dando leves batidinhas. Também. Então, a gente vai espalhando a base. E eu gosto mais de usar base com o pincel, porque eu acho que a cobertura com o pincel fica melhor do que com a esponja, né? Vocês percebem? Aqui é papel. Não sei se a gente me sorriu esses papéis. Então, vocês percebem que a cobertura com o pincel cobriu mais do que com a esponjinha, tá? A primeira camada, pra mim aqui, já tá excelente. Pra eu ir na rua, pra dar um passeio, ir pra uma festa, né? Pra mim aqui, já tá ótimo. Então, ela tem uma alta cobertura sensacional, maravilhosa, né? Que ela dá esse efeito mate também, que eu gosto muito, né? Eu percebo que ela não fica nas áreas de linhas, não carrega aqui embaixo, nem aqui assim, nem no bigode chinês, né? Então, já deu. Pra mim aqui, já seria o ideal. Mas, vamos passar uma segunda camada, né? Aí no rosto. Eu sempre gosto de sacudir a base. Passar aí uma segunda camada no rosto. Do mesmo quantidade que eu passei na primeira. A gente passa no rosto. Pronto, agora sim. Ai, meu pai. Com a esponjinha, tá? Como eu comecei, de um lado. Vocês viram que eu passei, botei bem pouquinho a base pra fazer o segundo reboco. Né? A segunda camada. Aí, isso aí, quem vai definir é vocês, tá? Cada um tem o seu gosto de usar, tá? Esse tom, que é o 507, é o tom da minha pele. Então, eu acertei no tom. E como eu falei a vocês, eu comprei o 506, que é mais claro. Bem mais claro mesmo. Eu vou mostrar pra vocês depois. Por que eu usar como corretivo? Né? A primeira base que eu experimentei no rosto foi justamente a 506. E eu vi que ficou bem claro. Então, por isso que eu não compro base pela internet. Eu prefiro comprar na loja mesmo. Olha, segunda camada já cobriu bastante, né? Já cobriu bastante. Como eu falei a vocês, se eu passar com o pincel, essa parte aqui vai cobrir mais ainda. Então, na segunda camada não acumulou nem na pálpebra, nem aqui embaixo, nem aqui assim, né? Escondeu mais o meu esporo, que é o melhor. Minha espinha aqui é evidente. E tá assim. Pra vocês verem, né? Vamos lá passar com o pincel. Desse jeitinho. Eu dou sempre o leve de batidinhas. Né? E passar com o pincel, que é o que eu mais gosto. Porque eu acho que a cobertura com o pincel fica melhor do que com a esponja, né? Não é que a cobertura com a esponja a gente não fique melhor. É porque com o pincel, eu acho que a cobertura é bem melhor porque o pincel tá seco. Né? E já a esponja não. Por a esponja estar molhada, ela acaba umidificando a base. Deixando ela mais fluida. Né? Já o pincel não. A gente acaba seguindo... Conseguindo mais cobertura por ele tá seco. Vocês entenderam? Falei bonito agora. Então aqui, pra vocês verem, tá? É... Percebam que... Tá vendo a cobertura? Cobriu mais aqui. Não precisa de corretivo porque conseguiu cobrir todo o meu rostinho de máscara de tiazinha, né? Meu olho de tiazinha, como diz minha mãe. Aqui, certinho. Já com a esponja, eu teria que usar um corretivo. Como eu falei a vocês, como a esponja tá molhada, ela acaba umidificando a base e deixando ela mais fluida. Né? E é isso aqui. Gente... Bom, meninas, ela fala aqui que é uma base de máxima cobertura, tá? Resistente à água, ação hidratante, tonificante, certo? Com acabamento mate. E a proposta dessa base, desse lance da Max Love, é justamente você ter uma base bem hidratante, né? Nem à toa que ela é enriquecida aí com chá verde, ácido hialônico, rosa mosqueta e manteiga de karité, tá? Gente, essa base, ela tem um cheirinho bem suave, tá? Não tem aquele cheiro forte de base nem nada. Eu consigo botar minha mão e a base não tá pegajosa de jeito nenhum, né? Você não sente... Até mesmo no rosto, porque tem bases que deixam a pele um pouco mais pegajosa ou um pouco mais repuxada. Você não sente isso. Você sente realmente uma cobertura bem seca dessa base com efeito mate, certo? Ela já secou. Você já reparou que ela já começou a oxidar, tá certo? Olha aí, pra vocês verem. E eu percebo que não tem acumulo de base nem na pálpebra, nem aqui embaixo, nem no bigode chinês, né? Não tem o acumulo de base que já é beleza. Como eu falei a vocês, repito, desse jeitinho aqui que eu fiz a mesma apelação de pele com a base já é o suficiente pra mim. Mas se você gosta de uma base mais rebocão, você pode dar mais camada. Porque realmente eu prefiro ir dosando a quantidade da base pro tom que eu quero que minha pele fique, do jeito que minha pele fica, tá? Vamos lá para o nosso teste aí de transferência. Minha mão que tá mais de base manchou o papel. Então, eu vou trocar o lado do papel, tá? Então, deixa assim. Ó, eu coloco o papel e ele não fica. Pra vocês verem, ó. Eu vou... Esse lado eu vou fazer assim. Né? E a transferência, gente, é bem pouca. Tá? Tá manchou aqui um pouquinho aqui assim. A transferência é bem pouca. Eu vou botar do outro lado. Também. Do mesmo jeito, tá? E mesma coisa. Tá vendo? Uma leve transferência. Em relação aqui a teste de resistência à água. Vamos fazer na mãozinha. Porque eu não vou molhar meu rostinho, tá? Mãozinha tá aqui. Eu vou tirar mais um pouco a luz pra vocês verem, tá? Ela realmente... Desfocar... Cadê, meu pai? Ela oxidou, né? Ela oxidou. Vocês verem, abastar aqui. E agora eu vou borrifar água na mão. Olha aí. Tão vendo? Bolinhas de água cristalizadas. De cara você consegue notar que a água escorre literalmente. Não fica... Não fica... É... Esbranquiçada. Não fica aquelas bolas assim esbranquiçadas, tá? Você vê que é bem transparente, né? Eu vou passar a mão. Olha. Não sei como é que se comportaria no rosto. Apesar que eu já testei no meu rosto, tá? Quando eu tava fazendo os testes antes de vir gravar. E realmente ela não ficou esbranquiçada. Então você pode vir assim, ó. Né? Enxugar. Olha. Tão vendo? E vim com o seu pincel. Cadê o meu pincel? Eita. Você não é pincel. Põe com a esponjinha que tá mais perto. E ó. Dá pequeno embatitinho e retocar a sua maquiagem. Tá? Gente, ela fala que é uma base resistente à água. Certo? Ela fala que é uma base aí resistente à água. Não é a prova d'água. Ela é resistente à água. É claro que se você tomar uma chuva muito forte ou molhar realmente o rosto, ela vai escorrer. Mas aquele suor do dia a dia, né? Aquele chuvisco assim desesperado. Desesperado é ótimo, né? Inesperado. Desesperado. Inesperado, né? Pode aí sim ocorrer que ela realmente escorra, né? Quando eu fiz o teste da água, que eu tava testando ela antes de vir gravar vocês, eu botei bastante, mas bastante água mesmo. Então ela acabou parecendo que tava derretendo, tá? Porque eu também exagerei na água. Porque é claro que a gente não vai tomar chuva de base, né? Não vai ficar debaixo da chuva, né? Só aquele... Ah! Mas ela é resistente à água. Bom, minha opinião em relação a essa base. Gente, pra mim essa base é excelente, tá? Ainda mais pra eu que não ando assim muito maquiada, né? Raramente eu me maquiar. Então pra eu gravar vídeo, pra eu sair, né? Ela pra mim é excelente. Tá certo? Eu gosto muito da Maxi Lopes. Também foi esse efeito mate que ela dá no rosto. O tempo que eu tô falando aqui com vocês, ela já oxidou, né? Então ficou a cor ideal. Aqui mesmo eu só ia mesmo corrigir aqui com corretivo ou com um pouquinho de pó, né? Mas pra mim ficou completamente excelente, tá? Pra vocês verem. E o tempo que eu tô falando com vocês, realmente ela não acumula. Tá vendo? Ela não acumula, tá? Max Love está aprovadíssimo. E eu quero saber de vocês, se vocês já testaram esta base da Maxi Love, né? O que vocês acham dessa marca? Deixa aqui nos comentários. E essa foi a resenha. Se gostou, já sabe, né? Se inscreve no canal, ativa esta bendita sineta. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.